Oi Lídia, bom dia, tudo bem? Bom dia Nádia, bom dia a todos. Lídia, o presidente da Câmara Municipal de Terezina, o vereador Jeová Alencar, testou positivo novamente para a Covid-19? Pois é Nádia, pela segunda vez o vereador Jeová Alencar do MDB testa positivo para o coronavírus. Segundo a assessoria do parlamentar, ele está internado em um hospital particular de Terezina. O estado é estável, o Jeová está aí fazendo uso da medicação, de todos os protocolos necessários para a sua recuperação. E a gente deseja, Nádia, que o vereador possa se recuperar e voltar o mais rápido possível. É verdade, boa sorte, boa recuperação, já que ele segue internado, como você disse, porque alguns sintomas quando são muito leves, o paciente vai sendo acompanhado de casa mesmo, caso do vereador precisou ser internado, a gente deseja boa recuperação. E falando sobre a formação da equipe de doutor Pessoa, o prefeito eleito de Terezina segue ainda finalizando a formação dessa lista. Lídia, apesar de já ter praticamente divulgado o nome de todas as secretarias que vão ser preenchidas, a reunião, como disse ontem aqui, o futuro secretário de planejamento com os novos secretários já está marcada para o dia 28, mas há alguns nomes ainda para serem definidos. É, Nádia, duas secretarias têm chamado a atenção, a Secretaria da Mulher e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Nádia, alguns nomes já foram colocados como possibilidade para a Secretaria da Mulher. E no PL, o partido do deputado Fábio Abreu, que foi candidato a prefeito no primeiro turno, há uma discussão interna sobre a possibilidade do partido indicar um nome para a Secretaria da Mulher. E o nome é da delegada Ana Melca. Nós temos aí a foto da delegada, o nome da delegada está sendo cotado dentro do PL, com essa possibilidade de ser a indicação do partido. Eu conversei ontem, Nádia, com o Fábio Abreu, e ele falou que não há nenhuma definição com relação a isso, disse que Ana Melca seria um bom nome para qualquer pasta, mas o PL não definiu nenhum tipo de indicação, porque, segundo o Fábio Abreu, falta um diálogo com o prefeito eleito, o doutor Pessoa. Abreu afirma que o partido espera esse diálogo, mas, segundo ele, o PL não faz nenhum tipo de pressão para fazer nenhuma indicação no governo de doutor Pessoa. E, segundo ele, essa indicação deve partir do prefeito eleito doutor Pessoa. Então, Nádia, é mais um nome que aparece aí para essa Secretaria da Mulher. E chama atenção, Nádia, porque a Secretaria da Mulher é a menor pasta da estrutura da prefeitura, tanto na questão de estrutura, quanto de orçamento. E, mesmo assim, ela está nesse meio aí de uma disputa entre aliados do prefeito eleito doutor Pessoa. E a outra secretaria, Lídia? Desenvolvimento econômico, Nádia, a expectativa é que saia hoje o nome, ou já deve, doutor Pessoa já deve ter sido informado pelo empresário Valdeci Cavalcante sobre o nome que vai assumir essa pasta, né, do desenvolvimento econômico. Seria uma pasta que seria indicada pelo presidente do PTB, o ex-senador João Vicente Claudino. As conversas não avançaram. E, agora, a expectativa é que a pasta fique com, seja uma indicação do empresário Valdeci Cavalcante. De qualquer forma, doutor Pessoa, já ao anunciar os nomes no dia 21, na segunda-feira, disse que até o 27 ou 28 é o prazo que ele mesmo se deu, né, para fechar toda a equipe que vai ajudá-lo na administração de Terezinha a partir de 1º de janeiro de 2021. No MDB, Lídia, o assunto já é 2022. É, Nádia, apesar do deputado Temístoclus, o presidente municipal do partido, pedir aí tranquilidade, que os aliados deixem para falar de 2022 só no final do próximo ano, mas no MDB essa conversa já é constante no partido, nomes são colocados e nós ouvimos o deputado Severo Eulalho, que fala aí sobre essa possibilidade do partido ter um candidato a governador em 2022. Sem dúvida, a prefeitura da capital é a prefeitura maior do nosso estado, sem dúvida nenhuma, doutor Pessoa fazendo uma boa gestão, tem o que todos nós desejamos, que faça todos os piauienses, todos os terezinenses assim o desejam, sem dúvida nenhuma o PMDB fica fortalecido, sim. Bom, Lídia, é claro que o MDB é um partido que sai fortalecido aqui no Piauí, a prefeitura de Terezinha, que é a maior prefeitura do estado, está com o MDB, tem a presidência da Assembleia, tem a presidência da Câmara, é um aliado de primeira hora do governador Wellington Dias e se mobiliza então, se articula para quem sabe chegar na linha de frente, tem o senador da República, que é um cargo majoritário também. E a eleição de doutor Pessoa deu um gás a mais para a ala do MDB, que defende essa candidatura própria. E três nomes são colocados, Nádia, o nome do próprio deputado Severo Eulalho, porque é um nome jovem, os partidos estão em busca dessas lideranças de jovens para renovar os quadros, Severo Eulalho, o nome do senador Marcelo Castro, que é o principal nome colocado no momento, mas quem tem ganhado muita força, Nádia, desde o resultado das eleições municipais, é o presidente da Assembleia, o deputado Temístocles Filho. É inegável não falar que Temístocles saiu fortalecido dessa eleição. Ele elegeu a esposa como prefeito de Esperantina, conseguiu aqui eleger doutor Pessoa como prefeito de Terezina, se reelegeu na presidência da Assembleia e o aliado político dele, o deputado, o vereador Geo Valencar, vai se reeleger presidente da Câmara de Terezina. Então, Temístocles saiu bastante fortalecido da eleição municipal e o nome dele ganhou bastante força e está sendo discutido no MDB, Nádia. Ok, Lídia, vamos à última de hoje? Nádia, no retorno das atividades da Assembleia Legislativa, a casa entrou de recesso ontem, né? Então, o retorno às atividades legislativas em fevereiro do próximo ano, uma das primeiras atividades dos deputados vai ser discutir um projeto do deputado Marden Menezes, que quer, Nádia, a obrigatoriedade da vacina aqui no Piauí. O projeto vai passar por uma discussão numa audiência pública na Assembleia Legislativa e Marden vai em busca de apoio dos deputados para tornar a vacina obrigatória aqui no Piauí. O deputado disse que, diante do quadro que a gente vive do coronavírus, o aumento dos casos, ele defende que a vacina seja obrigatória, Nádia. Lembrando que já existe uma decisão do Supremo de impor restrições para quem não aceitar, né? Tomar, ser vacinado contra a Covid-19. Muito obrigada, Lídia. Até amanhã, véspera de Natal. Estaremos juntas, né? Estaremos juntas. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Um ótimo dia, Lídia. Obrigada.